Essa é aquela receita que vai surpreender todo mundo. Comece cortando abacaxi ao meio e depois corte em cubos e remova com a ajuda de uma colher com muito cuidado. Coloque na tigela o tomate cereja picado e pra essa receita a gente vai usar o Obacalhau Oba Bem Querer, que vem das águas mais profundas da Noruega, é salgado e desidratado lá em Portugal. Coloque o bacalhau então pra cozinhar por 20 minutos e desfie com as mãos, tirando as espinhas. O Obacalhau Oba Bem Querer tem uma carne macia e sabor profundo, que garante ainda mais sabor pras receitas. Aí agora é só juntar uma cebola roxa fatiada, o abacaxi bem picadinho, misturar tudo muito bem misturado, adicionar um pouquinho de vinagre, a salsinha, um pouco de azeite a gosto, um pouquinho de pimenta do reino e aí é só misturar tudo muito bem pra ficar tudo bem envolvido. Aí a gente vai colocar no abacaxi, regar com mais um pouquinho de azeite e já tá pronto! É só aproveitar essa maravilha!